Música Vá mamãe no leu-se que Já limpa-ná-ná-não de adiante Já é buru de chá E grublar o pular que embalça lá Já é buru de chá Já é buru de chá Ea é buru de chá Vá mamãe no chique Já é buru de chá Prazeria C energies E aniburudeixa E aniburudeixa O perigo não parece que esauçada lembra E aniburudeixa Andiburudeixa E aniburudeixa Babyoque É o perigo não parece que esauçada Eança Amorim O rio do chão, o rio da luta O rio da luta, o rio da luta O rio da Sire O rio da Sire, o rio da Esó O rio da luta, o rio da Sire A alma, a mim, a mim Amém. 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 Você não sabe o que você está fazendo. Quando eu estava pedindo para a criança, eu estava olhando para ela. Eu estava sentindo a chamar ela. Ela disse que ela estava fazendo o que ela estava fazendo. Ela estava aqui. Ela estava aqui. Ela estava ameaçada sobre Jesus. Ela estava ameaçada. Ela estava ameaçada. Ela estava ameaçada. Eu estou ameaçada. A casa para mim. A casa para eu, a casa para você. A casa para você. Eu vivo está mamães. É não é decidido.